Ó, 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 ó É, o cabalho é da Mari, Jamal, ela fica pra sentar pra mim Você tá rosada, você tá apertada, encosta aqui Bolei o abriçado e chamei o DJ Guga pra me ajudar Sua puta de luxo e prazo sabe que pode bolar Gabaré do DJ Guga só tem puta de grife Gabaré do DJ Guga só tem puta de grife Ela foge em cima do Camaro, ela mama tomando isso DJ Guga é o cafetão e a Mara é a cafetina Prepara mulheres, vocês vão perder a linha Jocando, 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 jocando na rapetinha Jocando, 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 jocando na rapetinha É, o cabalho é da Mara e a Mara ela fica trazendo a pra mim Você tá rosada, você tá prestada, encosta aqui Bolei o apressado e chamei de DJ Guga pra me ajudar Essa puta de luxo, empresta essa bife que pode colar Cabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Cabaré do DJ Guga, só tem puta de grife Ela pode cimar do Camaro, ela mama tomando uíche DJ Guga é o cafetão e a Mara é a cafetina DJ Guga é o cafetão e a Mara é a cafetina Prepara mulheres, vocês vão perder a linha Jocando, 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 jocando na rapetinha Jocando, 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 jocando na rapetinha E aí, Legenda Funk, original!